Música G. Bacis Brasil é diretor, roteirista e montador. Ele é um dos fundadores da Casa Cinema de Porto Alegre, uma produtora que até hoje concentra os principais cineastas gaúchos. Giba começou na profissão dirigindo e montando filmes em Bitola Super 8, como, por exemplo, Deu Pratia, anos 70 e Coisa na Roda, ambos premiados no Festival de Gramado, na década de 80. Por opção, Giba deixa a direção e se dedica à montagem. Nos quase 50 trabalhos de sua cinematografia, destacam-se O Homem que Copiava e Saneamento Básico, ambos de Jorge Furtado, Tolerância de Carlos Gervase e O Paió, de Monique Gardemberg. Giba Assis Brasil, uma entrevistada de hoje, aqui no Sala de Cinema. Giba Assis Brasil, seja bem-vindo ao Sala de Cinema, é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Obrigado, Miguel. Giba, como é que surgiu a Casa de Cinema em Porto Alegre? Então, nos anos 80, a gente tinha um grupo de pessoas fazendo filmes, tentando fazer filmes, primeiro em Super 8, depois curtas-metragens, e tinha pequenos núcleos de produção que tinham CGCs até, mas nenhum tinha sede, nenhum tinha um lugar para se reunir, nenhum tinha um lugar de trabalho. E a Casa de Cinema foi uma tentativa de diminuir custos, juntar todos esses grupos, eram 13 pessoas, a gente se juntou, quatro pequenas produtoras, cada uma funcionava numa sala, e a gente conseguiu dividir um espaço onde a gente guardava os filmes, a gente se juntava para fazer projetos, e a ideia era essa, quer dizer, virou a princípio uma cooperativa, e funcionou durante algum tempo mesmo como uma cooperativa de pequenas produtoras e de pessoas que estavam interessadas em trabalhar juntos. Depois, mais adiante, é que ela terminou virando uma produtora aí, quando metade das pessoas caíram fora. Qual é a importância da Casa de Cinema como produtora dentro do cinema gaúcho? É, eu acho que é a produtora que está mais tempo em atividade, não sei se é mais tempo em atividade, mas pelo menos fazendo mais, porque tem muita produtora de publicidade, que trabalha mais tempo, e que também produz conteúdo, mas a Casa de Cinema é uma produtora que desde o início optou por não fazer publicidade, então a gente faz cinema, televisão, faz, enfim, faz conteúdo audiovisual de todo documentário, faz tudo que a gente, tudo que aparecer como possibilidade, mas a gente optou desde o início por não fazer publicidade, e acho que dessas produtoras é a que está mais tempo em atividade no Rio Grande do Sul. E a ideia inicial era facilitar o trabalho de todo mundo, o que era juntar, criamos primeiro um condomínio dessas produtoras, para fazer não só a produção de um ajudar na produção do outro, como também a distribuir os filmes. Aliás, aqui no Portinho é tudo... Oh, cara, que jeito é esse de fumar? Que jeito? Esse é o teu jeito de segurar o cigarro. Mas eu sempre fumei desse jeito? Eu também tenho um jeito diferente de fumar, que nem os caras do IAPI que eu vi uma vez. Giba, o que deu para ti, anos 70, um filme seu com o Nelson Nadotti? Isso é antes, isso é o período que eu estava na... Isso é 1980, 81, é bem antes mesmo. O período que eu estava na faculdade, jornalismo, pensando em ser jornalista, eventualmente crítico de cinema, mas gostava muito de política internacional, me interessava por política internacional, pensava que uma possibilidade de profissão era mais ou menos isso. E o Nelson Nadotti era um amigo meu, que eu tinha conhecido também em um curso de cinema na época, e ele tinha um curso sobre cinema brasileiro, que foi feito lá em Porto Alegre, com Jean-Claude Bernardet, José Carlos Avelar, Sérgio Santeiro foram lá para dar algumas palestras e tal, e eu conheci o Nelson Nadotti ali. E ele já fazia filme Super 8, ele era um cara um pouco mais moço que eu, mas que já tinha uma câmera e fazia filmes, e ele era muito realizador, assim, a ideia que tinha uma ideia e filmava no dia seguinte, e já estava montando e já estava mostrando para todo mundo, e um cara muito realizador até hoje ele é, né? Empreendedor, digamos assim. E ele, enfim, leu algumas coisas que eu tinha escrito, e gostou e disse, ah, nós temos que fazer um filme juntos. Eu digo, ah, mas eu não quero fazer filmes, eu quero ver filmes, não estava muito interessado nisso, mas ele terminou me convencendo, e a gente apareceu uma coisa no final da década, né? Apareceu uma pichação em Porto Alegre, deu para ti ano 70, deu para ti é uma gíria que depois, né? A música do Cleito e do Cleitiro terminou virando... Deu para ti é um grande sucesso no Brasil inteiro. Deu para ti é um grande sucesso nacional, mas deu para ti significa chega, né? Deu para ti, baixo astral, na época se falava deu para ti, e o Ney Lisboa, que era um músico de Porto Alegre, da minha geração, estava fazendo um show, que era uma espécie de balanço da década, e o título do show era esse, deu para ti ano 70, ele ia apresentar esse show na última semana de 1979, e era isso, chega de ano 70, vamos ver o que vem para frente, vamos ver o que vem, e a gente achou que aquilo era uma ideia legal de fazer um filme, que daria personagens, daria histórias para contar... O balanço de uma geração, né? O balanço de uma geração, de uma década, né? Que a gente achava que não era uma geração tão alienada quanto estava se rotulando exatamente nessa época, que era uma geração de sufoco, que era uma geração complicada, uma geração que tinha vindo depois dos anos 60, que tinha sofrido, né? Maio de 68, tinha sofrido toda a repressão que tinha vindo depois, mas que tinha sofrido não tanto, porque a gente era muito jovem para ter sofrido diretamente a repressão, né? Mas a gente tinha visto, tinha sofrido os resultados disso, e a gente tinha percebido muita coisa, tinha vivido muita coisa nesse período, e a gente achava que tinha histórias para contar. E o engraçado é que aí eu escrevi umas coisas, o Nelson escreveu outra, quando a gente juntou para ver o que a gente tinha escrito, era muito parecido, a ideia que a gente tinha era muito parecida. Bom, então nós temos que fazer esse filme. Eu enchi o saco de ler essas novidades. A última coisa interessante que lançaram na imprensa brasileira foi aquele... Correio do Povo? Não. Foi aquele jornalzinho meio anárquico. O ex... Puta, aquilo sim era criativo. Júlio, você dirigiu o Deopratia nos 70, mas você caminha depois para a montagem. O que acontece se você deixa a direção e vai para a montagem? Bom, uma das... Envelhecer tem muitas coisas ruins, mas tem algumas coisas boas também. A gente começa a se conhecer melhor. Essa é uma das grandes vantagens de envelhecer, né? E eu descobri que eu gostava muito de cinema, gosto muito da atividade coletiva, que é construir um projeto audiovisual, um filme, mas que dirigir atores, dirigir a câmara, dirigir uma equipe é uma coisa que requer algumas habilidades, algumas qualidades que eu não tenho. Tem gente que tem muito melhor que eu. Então eu consegui fazer um filme, fiz outro, depois fiz o Verdes Anos, mais adiante, mas não era o que eu queria fazer, né? Eu fui descobrindo aos poucos que montagem era uma atividade que estava mais de acordo com as minhas habilidades, com a mesma coisa de ser rigoroso, de querer tirar o melhor resultado possível a partir do material que está ali e de trabalhar num espaço um pouquinho mais reservado, privado, com equipe, claro, né? Mas sem aquela loucura, que é a filmagem, que para mim foi muito complicada. Verdes Anos, outra produção sua, outro trabalho seu como diretor, é também uma espécie de um balanço de geração, né? É um olhar sobre anos passados, né? O Verdes Anos já foi um... Na verdade, o Verdes Anos não era um projeto nem meu, nem do Gerbasi, que éramos os diretores, que terminamos sendo os diretores do filme, né? Era um projeto de um amigo nosso que estava montando uma produtora e que achou que indo no caminho do Deu Pratia no 70, aquela história era uma história interessante, a história realmente é ótima, um conto do Luiz Fernando Imediato, que tinha sido publicado e... Imediato ou do Veríssimo? Não, do Luiz Fernando Imediato. Do Luiz Fernando Imediato. Era um conto ótimo, que se chamava Os Verdes Anos, exatamente, o título era esse, que se passava, inclusive, no interior de Minas, né? Porque o Imediato é mineiro. Exato. E que o Sérgio Leher, que era o produtor, ele achou que podia adaptar aquela história para o interior do Rio Grande do Sul, que, na verdade, é uma história que se passa em qualquer lugar do Brasil, né? E que a gente podia fazer um filme parecido com o Verdes Anos, mas aí já em 35 milímetros, ou seja, para passar no cinema. Então, é um filme de geração, é um filme de geração, mas já não tem, digamos, aquela ideia de década, né? Que o Deu Pra Tinha no 70 tinha. Era uma coisa muito específica, se passava toda ela num fim de semana, né? Em 1972, quer dizer, no início da década de 70, e, portanto, ele tem muito a ver, talvez, com a primeira sequência do Deu Pra Tinha no 70, mas não com o filme inteiro. E aí, enfim, a partir daí, se desenvolveu, se escreveu o roteiro, a gente filmou, mas... E é um filme que eu gosto muito de ver hoje, mas que, na época, eu tinha a sensação de que não era aquilo que eu estava querendo fazer. Eu tinha a sensação de que eu estava refazendo uma coisa que eu já tinha feito antes. Por lembrar essa primeira sequência do Deu Pra Tinha? É, por lembrar muito o tom inicial do Deu Pra Tinha no 70, né? E o projeto do produtor era um pouco isso, a gente terminou cumprindo, né? fazendo aquilo, mas talvez, talvez por isso, né? O filme tenha tido um pouco a cara minha, um pouco a do Gerbasi, um pouco a do, que é o co-diretor, um pouco a do Sérgio Ler, que é o produtor, um pouco a do roteirista, que é o Álvaro Teixeira, brilhante, conseguiu fazer uma história, um roteiro brilhante a partir do conto de imediato. Eu acho que o filme tem muitas caras, né? a partir do 70 eu consigo ver mais a cara minha e do Nelson, no filme. E atenção, bola com o Vanderlei que sobe pela direita, passa para o Rudimark, dribla ao Teco, faz o cruzamento para o Robertão, o Robertão não empurra o Danilo e o juiz não marca. Gol! E o juiz confirma o gol, mas é um escândalo, uma falta vergonhosa que só poderia partir de um jogador desonesto como o Robertão e o juiz ainda dá o gol, mas isso não, eu não entendo mais nada, é um escândalo no estádio Você vai depois montar vários filmes do Gerbasa, do Carlos Gerbasa. do Jorge Furtado também. Como que é o Gerbasa como diretor? O Gerbasa é o cara com quem eu trabalhei mais durante todo esse tempo, a gente fez Verdes Anos juntos, a gente fez um curta-metragem juntos e todos os filmes que ele dirigiu depois, os curtas e depois os longas, todos eles eu montei. Então tem uma parceria, uma história de confiança, de conhecer, de entender o que ele quer e de tentar resolver os problemas a partir dos problemas que surgem, que é uma convivência, uma amizade de muito tempo. Como que é montar Invernos do Gerbasa? Inverno. Inverno foi um filme que eu não... Inverno eu não só montei, Inverno foi um filme que eu produzi, inclusive. Inverno é aquela coisa, eu li o roteiro... Você acumulou produção e montagem. Eu acumulei produção e montagem. Eu fui assistente de direção também, enfim, na época do Super 8, a gente meio que... Todo mundo fazia de tudo, né? Mas o Inverno foi um filme que eu produzia, eu fazia a contabilidade do filme, eu juntava o dinheiro, fazia as contas, via o que dava pra pagar, porque era uma... Era aquela coisa, era um momento em que eu tinha largado meu emprego na rádio, estava... A gente não tinha produtor ainda, mas a ideia era o que a gente vai fazer daqui pra frente? Vamos fazer, a gente sabia, tinha aprendido a fazer, é possível fazer longa-metragem do Super 8, é possível, inclusive, comercializar esse filme, né? Dentro de alguns... Com alguns limites, mas é possível fazer isso, a gente estabeleceu um circuito de exibição, e... E o Inverno era uma história que eu achava que dava um passo adiante nessa coisa de... Vocês vão... Vocês fizeram... Tinha uma certa visão que era assim, ah, vocês fizeram um filme muito interessante, que era do Brasil no 70, que é um filme sobre geração, mas vocês vão ficar falando sobre a geração a vida inteira, né? Nada contra, né? A Fellini, Fellini, de alguma maneira, ficava refazendo o mesmo filme a vida inteira, mas eu achava que a gente tinha que dar um passo adiante, né? E o Inverno foi um passo adiante, o Inverno foi uma história mais intimista, uma história sobre Porto Alegre, que se passa em Porto Alegre, mas que procurava ver relações humanas de uma forma um pouquinho mais aprofundada, né? Buscando uma dramaturgia, mais pessoal, mais humana, né? Que a gente, que quando eu li o roteiro, eu disse, vamos fazer esse filme, né? Porque esse filme, eu acho que a gente vai dar legal. Isso é 1982 para 83, né? A gente fez o filme em 82, o filme ficou pronto em 83, ganhamos o Festival de Gramado de novo, de Melhor Super 8. Antes disso, até tinha feito um outro longa-metragem, que era o Coisa na Roda, do Werner Shineman também, mas esse, né? Eu senti que foi um passo adiante. Esse foi meio assim, esgotamos as possibilidades do Super 8, né? O que eu mais gosto de vir para a praia no inverno é que a gente pode caminhar quilômetros pela beira da praia de olhos fechados sem precisar ter medo de nada. Não tem ninguém na frente. Ninguém mesmo. Eu acho que o roteiro tem que prever o máximo possível, mas realmente, se tu para do princípio de que tudo está no roteiro, então realmente o filme passa a ser apenas uma construção burocrática de alguma coisa que já estava escrito. Você costuma ir aos sets quando está... Você vai montar um filme futuro? Não. Eu, inclusive, discuto isso muito com meus alunos. eu acho que uma das vantagens que o montador tem é o olhar virgem. É ele olhar aquele material e tentar assumir o ponto de vista do espectador construindo aquele espaço e aquele tempo. Porque o que a gente faz é isso, né? Quando se filma, se divide o filme, se divide a história que vai ser contada em planos, né? Em pedaços de tempo e de espaço. fatias de tempo e de espaço para usar a expressão do Noel Burt. Essas fatias de tempo e de espaço que são os planos, para quem está no set elas têm um significado. Eu estou aqui no set, eu vejo onde é que está a câmera, eu vejo o que está por trás, eu vejo como é que aquilo está sendo construído e esse significado na verdade vai desaparecer. O que fica é apenas o que está no filme, o que está filmado. O que está por trás não está mais ali. E uma das vantagens que o montador tem é ele poder ver esse material e abstrair tudo que tem fora. Então, às vezes tem um plano que demorou horas para fazer, que foi trabalhosíssimo para fazer, que o diretor de fotografia se esmerou para fazer, mas tu olha e tu vê que aquilo não funciona, que o filme fica melhor sem aquele plano. Não deu. O diretor sempre vai ter um, vai sentir uma dor terrível de tirar aquele plano. O diretor de fotografia vai arrancar os cabelos, vai ficar enlouquecido, vai tirar aquele plano que deu tanto trabalho para fazer. E o montador tem a obrigação de tirar se aquilo for melhor para o filme. Claro, no fim, quem vai dar a palavra final vai ser o diretor, mas o montador pode mostrar para ele, olha, esse plano não funciona, é melhor não ter esse plano, é melhor construir dessa forma. E se ele não for ao set, eu acho que ele consegue fazer isso de uma forma mais neutra, mais virgem, mais aberta para as possibilidades que o material tem. Eu não consigo dominar os meus instintos, eu traio a minha mulher, cometi o pecado da carne. Culpado de quê? De conversar comigo, de sentir um pouco de paz? Sexo não é a coisa mais importante da vida, eu sei que não é. Eu tenho medo. Está na hora de acabar com esse medo. Muito papo, pouca ação. Um trabalho como Deus Ex-Máquina, do Carlos Gerbasi. Aquilo é um resultado de montagem, toda aquela situação já estava no roteiro. Estava no roteiro. Porque é surpreendente aquilo. Estava no roteiro. De monta você. O grande trabalho do Deus Ex-Máquina foi chegar no ritmo correto, encontrar o ritmo correto para aquilo, mas as alternâncias, as misturas, o fato de ser todo ele filmado em close, todo ele fechado, e a passagem de uma cena para outra sempre através do close e sempre através de uma palavra, uma palavra de um diálogo que emenda numa palavra de outro diálogo, tudo isso estava no roteiro. Tudo isso é do Gerbasi. Enfim, o que eu fiz foi cumprir o que estava ali e achar o ritmo certo para o filme funcionar. Esse prêmio ganhou um montão de prêmios, né? Ganhou vários prêmios. Mas você acha que a coisa toda já estava no roteiro? Qual é o teu trabalho como montador ali? Além de juntar esses diálogos na montagem? O Godard uma vez disse que se tudo está no roteiro, para que filmar? E o Gore Vidal, um grande provocador, respondeu para ele assim, se tudo não está no roteiro, não há o que filmar. Na verdade, eu fico entre as duas coisas. Eu acho que o roteiro tem que prever o máximo possível, mas realmente, se tu para do princípio de que tudo está no roteiro, então realmente o filme passa a ser apenas uma construção burocrática de alguma coisa que já estava escrito. Passar do roteiro para o filme não é apenas uma transposição de linguagem, não, é uma criação de linguagem da qual o roteiro é apenas o arcabouço, é apenas a estrutura. A carne mesmo da coisa vai surgir é quando o filme e quando monta. então eu acho que eu sou a favor e a nossa turma da Casa de Cinema tem muito essa coisa de trabalhar muito o roteiro, trabalhar o máximo possível no roteiro para poder ter um projeto consistente para ser filmado, mas eu acredito muito nisso, acredito muito na surpresa, na coisa nova que surge quando o diretor está com os atores, quando os atores estão se encontrando entre si, quando o espaço deixa de ser uma locação e passa a ser o cenário real onde a coisa está acontecendo, quando os atores se transformam nos personagens e o diretor consegue tirar deles a melhor interpretação possível e cabe ao montador pegar aquilo, extrair aquilo e botar aquilo no ritmo certo, na ordem certa da melhor maneira possível. O Tolerância foi foi uma experiência muito legal, foi o primeiro vilão que eu fiz e ali de novo a minha participação não é muito grande mas ela é salva pelo Giba o Giba salvou a minha participação e eu fico agradecido num filme como Tolerância do Carlos Gerbasi qual que é o seu papel vamos pegar esse filme como exemplo para a gente falar sobre a sua atuação roteiro, montagem Tolerância eu fui co-roteirista também eu e o Jorge eu e o Jorge somos co-roteiristas também também é um projeto assim que quando o Gerbasi apresentou já era um já era um roteiro completo digamos assim não estava pronto ainda mas era um roteiro com início, meio e fim então a gente criticou muito discutiu muito mas aí como como roteiristas mesmo não só como montadora como roteirista pensando o projeto como que história é essa que tu quer contar qual é a melhor maneira de contar que personagens são interessantes que personagens não são interessantes que situações funcionam que situações não funcionam e a gente trabalhou durante um bom tempo longa metragem longa metragem leva muito tempo para se conseguir os recursos o dinheiro para fazer o filme e nesse período a gente vai trabalhando o roteiro não é não é digamos a situação ideal eu acho a situação ideal é o roteirista trabalhar apenas naquilo o cara trabalhar durante um tempo ele ser contratado um roteirista sei lá quantos roteiristas é assim que funciona onde tem indústria audiovisual é assim que funciona o roteirista é contratado e ele trabalha aquele período nisso no cinema brasileiro o mais comum não é isso o mais comum é tu faz um primeiro roteiro nas horas vagas e enquanto tu vai conseguindo dinheiro para fazer o filme tu vai melhorando o roteiro vai melhorando o roteiro a Ana diz que o antes que o mundo acabe melhorou muito nesse período no período de quatro anos de captação de recursos se ela fosse filmar o projeto que tinha sido aprovado o roteiro que tinha sido aprovado no primeiro concurso que o filme ganhou que deu dinheiro mas não deu dinheiro suficiente para fazer o filme ela acha que o filme não seria tão bom como ele terminou sendo então no caso de tolerância foi isso também a gente trabalhou muito tempo até conseguir os recursos para fazer o filme até conseguir levantar a produção que é o termo que se usa e nesse período eu acho que o filme melhorou bastante eu sou um homem diferente sou mais tolerante ninguém vai matar ninguém 3Fs do Carlos Gerbasi ele tem uma distribuição bastante criativa e dá um resultado exemplar como que foi pensada essa distribuição foi muito a partir das angústias que o Gerbasi tinha quer dizer ele tinha feito tolerância tinha feito sal de prata especialmente o sal de prata que era um filme que ele tinha investido muito tempo muito recurso muita muita energia criativa no filme e o filme não teve o público que se esperava enfim já entrando nesse momento de crise do próprio mercado exibidor o mercado exibidor se transformando o espaço para o cinema brasileiro dentro desse mercado cada vez menor e aí o Gerbasi resolveu não vou fazer um filme de ah sim nesse meio tempo ele tinha feito mais dois projetos que ele não tinha conseguido viabilizar um projeto mais barato outro projeto mais barato ainda e não tinha não conseguia recurso para isso e aí bom então vou fazer um projeto mais barato ainda um baixíssimo orçamento ele resolveu fazer o filme com a equipe praticamente toda a equipe eram alunos dele da escola de cinema o elenco não o elenco profissional de atores de Porto Alegre de teatro do cinema de Porto Alegre mas a equipe praticamente toda acho que a única pessoa que não era estudante de cinema ou recém saída da escola de cinema era eu o montador e coprodutor do filme também então e ele claro então vamos fazer fazer o filme de maneira que ele possa ser que ele possa se entrar passar por cima dessa ideia da janela a janela essa ideia da janela é o termo que se usa na indústria audiovisual para o espaço entre o lançamento no cinema para depois ter o lançamento na tv na tv fechada para depois ter o lançamento na tv aberta para depois ter o lançamento na internet e ir para video home no dvd a ideia do Gerbasi era vamos lançar tudo no mesmo dia então o filme no dia que ele foi lançado no cinema ele estava na internet ele no mesmo dia foi exibido na tv e no mesmo dia o dvd estava à venda isso foi inédito no Brasil ninguém tinha feito isso ousado pacã ousado muito ousado o resultado o resultado disso como o filme era um filme de baixíssimo orçamento o público não foi um público alto mas foi um filme que teve um público bastante significativo na internet teve uma venda de dvd significativa e teve um público legal na televisão também o público no cinema realmente foi muito pequeno até por um fim por essas circunstâncias todas mas foi uma enfim abriu um caminho interessante para outros realizadores no Brasil que estão tentando fazer isso agora também mas como é que os caras escolhem eles têm outros interesses além do rosto quer dizer que então é assim um telefonema e tu sai para ganhar 230 reais 180, 50 deposito para a Brigitte e fica todo mundo feliz como é que é essa Brigitte? a montagem é muito poderosa o montador não tanto mas a montagem é muito poderosa e principalmente isso a montagem pode derrubar um ator eu já filmo sabendo como é que o Giba trata o material na montagem eu já sei disso então eu vou filmar aqui não, o Giba vai reclamar se eu não fizer um plano aqui é importante o Giba vai dizer é melhor eu ter um ponto de corte aqui porque se eu usar esse plano sequência ele vai querer cortar e não vai ter como então tu começa a saber como é que o cara funciona no trabalho dele e isso facilita muito a vida eu queria falar sobre a parceria sua com o Jorge Furtado que ia ser o outro parceiro dentro da Casa de Cinema em Porto Alegre qual que é a diferença do Jorge e o Gerbasi como diretores? primeiro a diferença como roteiristas o Gerbasi tem uma capacidade muito grande de escrever um roteiro num período muito curto e quando a gente começa a criticar o roteiro isso eu começo a criticar o Jorge começa a criticar outros começam a criticar chega num ponto que ele pega o roteiro e bota fora e começa a escrever outro o Jorge não o Jorge é um cara que gosta de escrever e reescrever e reescrever e reescrever e se não tem outras pessoas criticando aquele roteiro ele mesmo se critica e reescreve ele pega uma história e começa a contar que ele tem um roteiro próximo longa-metragem dele ele está escrevendo há uns quatro anos e eu só fui ler ele só foi me dar o roteiro só foi me passar o roteiro agora depois de anos escrevendo o roteiro que ele foi me mostrar já em estágio avançado já em estágio avançado ele está escrevendo e reescrevendo aquela história há bastante tempo então primeiro tem essa diferença disso como roteiristas e eu vejo muito mais a diferença entre eles as diferenças como roteiristas o Jorge muito mais digamos detalhista rigoroso e o Gerbasi muito mais impulsivo explosivo no sentido de estar criando sempre uma coisa nova em vez de ficar reescrevendo ele prefere passar para um outro projeto mas acontece de por exemplo ou o Jorge ou o Gerbasi discutir uma primeira ideia eu estava pensando em escrever uma história fazer um filme sobre tal assunto ou não ou a coisa já vem para você aconteceu muito isso mas agora ultimamente não tem acontecido mais ultimamente enfim cada um tem a sua carreira a sua forma e atualmente as coisas já têm aparecido para mim já com um formato mais não um formato final mas um formato já mais avançado para a discussão digamos assim por exemplo um filme como o dia em que o Dorivan Cuarão aguarda ou o Barbosa sobre o goleiro as ideias foram discutidas desde o início ou o roteiro já apareceu para você é nesses dois filmes eu sou co-roteirista nesses dois filmes eu sou co-roteirista tanto o dia em que o Dorivan Cuarão aguarda inclusive o Jorge e o Zé Pedro que eram parceiros dele na época tinham tinham duas ou três ideias diferentes nós queríamos fazer essa história o dia em que o Dorivan Cuarão aguarda era um conto do Tabajara Ruas e eles tinham também um conto do Luiz Fernando Veríssimo um conto do Kurt Vonnegut Junior eram duas ou três acho que três histórias que eles queriam e queriam fazer um filme e eu fui fundamento não vamos filmar essa história essa do Dorival essa história que eu fui digamos o voto de Minerva que eu disse assim de filmar essa história e ajudei a escrever o roteiro também amanhã eu converso com o capitão sobre o teu banho se não sabe quem deu a ordem e obedece é um boneco não é um homem é um boneco me respeita negro me respeita tenente merda pra mim é a mesma coisa já o Barbosa já foi uma história entre o Jorge e a Ana uma ideia que surgiram deles a partir de um livro do Paulo Perdigão sobre a Copa do Mundo de 1950 e uma viagem no tempo e tal que eu terminei entrando como roteirista mas aí quando a história já estava já estava mais ou menos encaminhada digamos assim mas eu terminei entrando como roteirista dei vários palpites e tal também como roteirista eu me lembrava do cheiro daquele momento um cheiro de terno de linho e loção de barba com os únicos abraços que lembro ter recebido de meu pai e já o Ilha das Flores que é o próximo filme do Jorge já o primeiro filme solo dele o primeiro filme que ele dirige sozinho esse não esse o roteiro surgiu pronto já está o Jorge mostrou aqui na verdade foi um um momento de crise na casa de cinema a gente estava com a casa de cinema a casa de cinema já existia um ano e meio mais ou menos e a gente estava meio num momento de crise dificuldade o que a gente vai fazer agora era aquela cooperativa ainda de 13 pessoas e a gente chegou assim olha a gente pode viabilizar um filme a gente pode viabilizar um curta-metragem de todos os mundos vamos botar todo mundo a trabalhar nesse curta-metragem vamos fazer um concurso interno nosso nós vamos fazer um concurso vamos ver quem é que quem é que faz o melhor roteiro nós vamos escolher o roteiro e nós todos vamos trabalhar nesse 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 projeto para viabilizar e os 13 toparam os 13 toparam todo mundo topou apareceram 11 projetos diferentes apareceram 11 projetos diferentes um concurso interno a gente fez um concurso interno todo mundo leu o concurso e quando a gente viu Ilha das Flores foi praticamente unânime era um roteiro que estava pronto era uma coisa que aquele roteiro quando tu lê dá raiva por que não fui eu que escrevi por exemplo quem foi Mendes Sá quais eram as capitanias hereditárias recordar é viver alguns materiais de origem orgânica como tomates e provas de história são dados aos porcos como alimento aquilo que foi considerado impróprio para a alimentação dos porcos será utilizado na alimentação de mulheres e crianças já o homem que copiava também do Jorge Furtado que é um longa difícil como é que é a primeira versão tinha duas horas e meia é bastante coisa como que é o humor segurar o humor nessa quais são os momentos de humor quais são os silêncios é aí enfim é trabalhar com trabalhar com atores tinha um quarteto de atores maravilhosos ali o Lázaro Ramos nos seus primeiros trabalhos muito jovem ainda fazendo aquele filme a Leandra Leal o Pedro Cardoso quer dizer tem um usar os atores da melhor maneira possível usar aquilo todo aquele material que eles dão estava esquecendo a Luana Piovani também que faz um papel fantástico no filme aqueles quatro atores excelentes que o Jorge pensou criou como personagem dirigiu fez aquilo pegar o melhor momento de cada um pegar os melhores momentos deles e colocar num ritmo colocar no ritmo certo e fazer com que com que a coisa funcione e a diferença é isso um curta ele tem um fôlego ele tem um fôlego tu consegue a cada a cada coisa que tu acrescenta a cada plano que tu acrescenta tu pode voltar do início e ver de novo se está funcionando e isso não vai tomar tanto tempo assim num longa metade tu não consegue fazer tu tem que construir cena por cena cada uma das cenas tem que ter uma lógica semelhante a de um curta metragem cada cena tem que funcionar como se fosse um curta metragem tem a sua curva dramática cada cena tem a sua curva dramática e depois então juntar as cenas e tentar fazer uma sobre curva dramática que se sobrepõe as curvas de cada uma das cenas e fazer com que os significados aconteçam fazer com que o humor não se perca fazer com que o interesse do espectador não se perca puta é dificílimo isso foi um grande a grande dificuldade do montador eu acho que quando passa do curta metragem pro longa metragem é uma travessia é um é um é um uma maratona é um salto eu diria que é mais um salto de trapézio sem rede embaixo a maior dificuldade outro anterior uma vez dois verões ambos comédias ou na toada de comédia qual que era o problema desse filme meu tio matou um cara o problema principal do meu tio matou um cara eu acho que ele embora fosse um filme para cinema ele tinha uma lógica de televisão que era a lógica do prazo de 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 lançamento né pra ter uma ideia o acordo que o Jorge fez com a produtora a Paula Lavigne para ela produzir o filme que ela ela que propôs produzir o filme foi feito no carnaval e o filme foi lançado em dezembro ou seja no carnaval em fevereiro não tinha roteiro ainda em fevereiro não tinha roteiro ainda isso esse período né escrever roteiro conseguir financiamento filmar montar e lançar isso aí leva normalmente três anos em alguns no caso do antes que o mundo acabe por exemplo levou seis anos e nesse caso demorou menos de um ano quer dizer em fevereiro a Paula encomendou o filme o Jorge pegou um conto que ele já tinha escrito escreveu o roteiro levantou a produção a Paula levantou levantou a produção se fez se filmou e a gente tinha que montar num prazo muito curto pra um longa metragem né era quase uma lógica de televisão mesmo matei um cara o que? como assim? matei um cara de carro? não com um tiro puta que pariu onde? na minha casa na sala que cara? o corpo tá lá tem certeza que o cara morreu? você chamou a polícia? por que? calma como foi? nesse filme meu tio matou um cara você tem uma gama diversa de atores sim muitos bons atores ali como que é o seu trabalho como montador? você protege o ator? você no sentido de valorizá-lo escolher um close e não escolher uma tomada geral como que funciona esse seu olhar em relação ao ator? porque tá com você a votação a escolha você diz essa cena é melhor que esta pô mas eu tô mais linda aqui quando né do que nessa cena como que como que funciona qual que é o critério de escolha seu? acho que cabe ao montador fazer esse processo também né quer dizer o agora me lembrei do filme do Almodóvar né o Abraços Partidos em que o o produtor falando sobre isso me lembrei disso que o produtor que queria se vingar do diretor que tinha fugido com a atriz que era a mulher dele ele resolveu transformar o filme num fracasso o que que ele fez pra transformar o filme num fracasso? ele pegou o montador pagou pro montador escolher as piores tomadas de cada plano né e o cara construiu o filme com as piores tomadas de cada plano e o diretor que anos depois ficou cego num acidente foi assistir o filme que ele nunca tinha assistido e chegou pela entonação dos atores ele diz puxa o filme tá tudo errado o filme tá tudo errado é aí que ele descobre que o produtor tinha feito isso pra se lembrar dele esse episódio do Almodóvar eu acho que conta muito sobre o poder da montagem e a falta de poder do montador porque a montagem é muito poderosa o montador não tanto mas a montagem é muito poderosa e principalmente isso a montagem pode derrubar um ator porque o ator ele filma ele filma cinco, seis, dez quinze tomadas de um mesmo plano de uma mesma fala e claro às vezes ele tá experimentando às vezes ele acha às vezes ele sabe que ele tá fazendo direito às vezes ele tem dúvida às vezes ele não sabe se é exatamente aquilo que o diretor tá querendo ele vai experimentando ele vai buscando por ali tem um momento em que o diretor chega valeu vamos pra próxima o diretor é que determina isso e o montador tem que pegar aquele material normalmente ele tem que partir do princípio que normalmente a última tomada deve ser a melhor porque foi o momento em que o diretor resolveu parar e partir pra próxima mas ao mesmo tempo às vezes a última não é a melhor por vários motivos e o montador tem que ter sensibilidade pra isso tem que ter sensibilidade pra encontrar o melhor momento do ator e além disso às vezes pra ressaltar bons momentos e às vezes até pra esconder momentos de alguma dificuldade de alguma fraqueza de alguma vacilação esconder e esconder sem que isso pareça estar escondendo simplesmente corta pro geral simplesmente corta pro contra plano mostra o outro personagem que tá falando e não aquele o personagem que tá ouvindo e não que tá falando em determinado momento de tal maneira que pro espectador que tá vendo o personagem tem que parecer absolutamente coerente do início ao fim como se não estivesse interpretando como se estivesse vivendo aqui seu pai tem razão seu tio é um idiota eu sei só o idiota acreditaria na história da Soraya se as coisas tivessem acontecido como ela disse naquele dia o sol andou pra frente pra trás e aquele gato aprendeu a andar de ré então num primeiro momento a gente previu viu os momentos que estavam faltando determinadas cenas ela voltou filmou essas cenas e aí então eu fiz mais um outro momento de fazer esse corte final a partir desse material que a gente tinha previsto e o Giba tem esse olhar que ele diz que ele é um ótimo co-op-desk então ele olha e faz aquele olhar analítico um raio-x tanto do material filmado como de um roteiro ainda não filmado trabalho com a Ana Luísa Azevedo que é sua sua mulher sim como que é trabalhar com montar os filmes ou às vezes produzir ou às vezes com roteirizar filmes da própria mulher como que é uma parceira sua lá desde o início da casa de cinema é enfim tem todo o trabalho todo o processo de trabalho diretor-montador é um processo de parceria o tempo inteiro e tem momentos de crise tem momentos de crise não tem como não ter eu digo que uma das funções do montador é criticar o material filmado criticar duramente encontrar todos os defeitos em alguns momentos tem um momento que eu gosto de ficar sozinho na ilha eu fico xingando o diretor puta que porcaria filmou errado não tinha que ter colocado a câmera aqui tinha que ter colocado a câmera em outro lugar tinha que ter segurado mais tinha que ter porque você está fazendo isso não é contra o filme você está fazendo isso você está criticando o filme a favor do filme para tentar conseguir naquele material que tem ali tentar conseguir o melhor resultado possível mas é claro que isso leva a alguns momentos de crise não tem como em todo o processo tem alguns momentos de crise que claro com amizade com longos tempos de convivência essas crises são tratadas de maneira diferente não são crises que colocam em risco a amizade ou a parceria no trabalho mas colocam em risco o equilíbrio delicado que tem que se construir na relação diretor-montador e claro quando tem marido e mulher a coisa se complica não tem como não se complicar mas eu acho que o fato de que a Ana antes de dirigir levar trabalho para casa é complicado levar trabalho para casa é complicado levar trabalho para casa é complicado a Ana esses tempos estava trabalhando estava falando com a Tata Amaral que é a diretora muito amiga nossa também e a Tata disse para ela no momento está montando porque a Ana estava montando o filme e no momento está montando o filme tem horas que tem que esquecer vai para casa e esquece do filme e ela diz mas o meu montador é meu marido não dá para esquecer não dá para esquecer também eu recebi uma carta do meu pai por que ele te mandou uma carta? não é do Antônio é do outro pai do que tem o mesmo nome que eu quer dizer eu tenho o mesmo nome dele e o que ele quer? não sei eu não abri a carta outro personagem da casa de cinema é o Werner Stinema com quem você corroteiriza e monta alguns filmes vamos falar desses trabalhos do Werner qual é a diferença dele dentro dessa constelação do Gerbasi Jorge Furtado da Ana Luisa Azevedo o Werner foi um dos meus primeiros parceiros quando eu fiz o Deu Pra Tira nos 70 chamei ele para ser ator na verdade eu não chamei quem chamou foi o Nelson Nadotti estou exagerando mas enfim eu trabalhei com ele como ator logo em seguida o segundo filme que eu fiz foi Coisa na Roda que era um roteiro e direção dele que eu assumi eu fiz assistência de direção fiz fotografia foi a única vez na vida que eu fiz fotografia eu me arrependi nunca mais quis fazer isso mas trabalhei com ele trabalhei com ele no Coisa na Roda depois trabalhei como co-roteirista não, depois ele voltou a trabalhar como ator no inverno uma parceria muito intensa a gente morava quase junto a gente morava muito próximo convivia muito nesse período depois ele fez o Verdes Anos como ator e logo em seguida o Me Beija que é um primeiro longa-metragem em 35mm dele eu sou co-roteirista e assistente de direção também depois o outro longa que ele fez que é o Mentiroso eu também fui assistente de direção e co-roteirista então teve uma parceria muito grande só que faz muito tempo agora o Mentiroso é de 88 faz muito tempo que eu não trabalho mais como digamos roteiro direção com o Werner na verdade a gente até fez alguns roteiros nesse período mas que não chegaram a se realizar então nesse período eu convivo com o Werner como amigo que a gente continua mantém uma amizade até hoje e como ator ele como ator dos filmes que eu monto então aí muda um pouquinho a parceria porque o ator é aquela matéria-prima que está ali no material que foi filmado que eu trato de fazer aparecer da melhor maneira possível de ressaltar os melhores momentos mas não tenho mais essa parceria não tive mais nos últimos anos pelo menos essa parceria de co-roteirista com o Werner mas o Werner foi um nome fundamental na história dos surgimentos da Casa de Cinema e muito fundamental no meu aderecimento no surgimento do meu trabalho pessoal porque todos os primeiros trabalhos juntos o Werner de alguma maneira estava junto com a gente não acredito olha Nando não sofre por causa da soninha se tu olhar bem tu vai ver que tem gente que gosta de ti de verdade tu merece uma pessoa que seja sincera essa pessoa sincera ela é loira ou é morena? não posso dizer agora eu vou desligar não, peraí você faz vários trabalhos fora da Casa de Cinema no sentido de dos seus parceiros da Casa de Cinema vamos falar por exemplo do Opaió da Monique Gartenberg como que foi montar esse filme? como foi trabalhar com a Monique nesse filme? foi um caso bem específico foi um filme que eu peguei a montagem quando já estava no terceiro corte já tinha o terceiro corte do filme a Monique estava com o terceiro segundo para o terceiro corte na verdade ela tinha um montador com o qual a gente trabalhava muitas vezes que era o João Paulo e que tinha enfim num determinado momento ela chegou teve um problema de ela não estava conseguindo chegar com ele aonde elas tinham chegado em outros trabalhos anteriores e aí o próprio João Paulo sugeriu que ela procurasse outro montador e tal e eu fiz na verdade eu fiz a corte final eu fiz o corte final do filme que foi assim um trabalho muito intenso aprendi muito trabalhando com a Monique foi muito interessante até principalmente por ter conhecido ela que é uma pessoa fantástica o trabalho dela é muito legal mas foi um trabalho menos intenso no sentido de que eu peguei o filme já estava bastante avançado era coisa de na verdade teve um primeiro momento em que a gente teve que prever cenas na verdade porque o próprio processo já estava previsto isso porque o filme foi todo rodado no carnaval uma coisa de aproveitar muito a coisa do carnaval da Bahia o carnaval de Salvador e algumas cenas ela pretendia fazer mais adiante a produção previa isso então ela tinha que montar primeiro aquele material do carnaval para ver onde é que a coisa se encaixava onde é que a história tinha algumas lacunas e a partir daí filmar o que faltava então num primeiro momento a gente previu viu os momentos que estavam faltando determinadas cenas ela voltou filmou essas cenas e aí então eu fiz mais um mais um outro momento de de fazer esse corte final a partir desse material que a gente tinha previsto então foi na verdade foi a montagem mais rápida de longa metragem que eu fiz na verdade foram eu acho que foram três ou quatro semanas de montagem por longa metragem isso não é nada mas considerando que o filme já estava filmado já estava num processo de montagem bastante avançado foi uma co-montagem eu montei o filme junto com o João Paulo a partir do material que ele tinha montado algumas cenas praticamente não mexi deixei exatamente como estava porque estava muito bem resolvido especialmente as cenas musicais que ele tinha uma sensibilidade muito específica para isso e procurei dar um pouquinho de caprichar um pouco mais na questão da dramaturgia que era exatamente o ponto em que a Monique estava ainda insegura eu sou negro sim mas por um acaso o negro não tem olhos boca hein negro não tem mão não tem pau não tem sentido boca hein não come da mesma comida não sofre das mesmas doenças boca hein não precisa dos mesmos remédios quando a gente sua não sua o corpo tal qual um branco boca hein quando vocês dão porrada na gente a gente não sangra igual meu irmão hein quando vocês fazem graça a gente não ri quando vocês dão tiro da gente porra a gente não morre também pode ser a gente legal em tudo também nisso vamos ser caralho Giba saneamento básico o filme do Jorge Furtado tem lá é um filme dentro do filme digamos assim é aquele montador lá o que tem no saneamento básico o que que ele tem de você qual que é acaba sendo uma brincadeira com vocês da casa de cinema é acho que sim acho que sim é uma brincadeira com fazer cinema mas é uma brincadeira com fazer cinema é absolutamente intuitivo né é que embora talvez possa ter semelhanças com a maneira como a gente começou fazendo filmes não é a maneira como a gente pretende fazer os filmes né a gente é bastante pretencioso a gente tem a gente quer fazer filmes de uma forma pensada elaborada e isso não significa de maneira e que isso não significa de maneira nenhuma se afastar do público né a gente quer que essa elaboração esse pensamento essa filosofia que a gente tem a respeito do cinema seja uma filosofia para conquistar o espectador não para se afastar dele e o Zico né e os personagens lá do saneamento básico eles 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 querem fazer isso também mas eles estão num estágio né deliberadamente exatamente em função da comédia em função da da piada eles estão num estágio muito anterior ao nosso eles estão descobrindo quer dizer a né a é uma ironia sobre ironia é uma ironia sobre ironia né o personagem da Fernanda Tong está descobrindo filme sobre monstro é isso um filme sobre filme de ficção o que é ficção ficção tem que ter monstro monstro tem que sair né tem que ser sobre o saneamento básico então tem que ter o monstro que sai da lagoa eles estão descobrindo como é que funciona isso ela descobre assim quando ela diz assim o monstro olha e aí o marido dela pergunta assim tá mas como o monstro olha você vai mostrar o monstro não não é o monstro é a câmara como se fosse o monstro ela está descobrindo o ponto de vista né a câmara subjetiva ao filmar um filme de monstro ela está descobrindo a coisa que intuitivamente como espectador ela sabe e está tentando transpor aquilo para para o campo da realização coisa que hoje né com a a proliferação das câmeras digitais e a a universalização do youtube como forma de expressão né se tornou assim qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo ou quase isso né pode fazer um filme pode mostrar esse filme por uma quantidade absolutamente indefinida teoricamente infinita de pessoas que podem ver esse filme e isso pode acontecer em qualquer numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul na colônia italiana lá ou pode acontecer em qualquer outro lugar mas o filme é um pouco sobre isso né sobre essa é imersão né dos bilhões de autores possíveis construindo histórias possíveis para espectadores possíveis né e ao mesmo tempo a gente com um pouquinho mais de experiência com um pouquinho mais de achar que sabe algumas coisas achar que aprendeu algumas coisas tentando fazer uma ironia sobre isso o filme é muito engraçado muito divertido por causa disso corta 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 calma seu Antônio é de brincadeira isso aqui me desculpa me desculpa tudo bem vamos de novo fazer outra fingindo tá filha mamma mia é o monstro do fogo ai meu Deus do céu meu coração não aguenta corta Gil Bacis Brasil obrigado pela sua entrevista aqui no Sala de Cinema foi um grande prazer muito obrigado eu que agradeço até o próximo Sala de Cinema contas histórias e personagens do cinema brasileiro até lá Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto